E aí galera, bom dia, bom dia! Me diz uma coisa, que peixe é esse? É isso aí galera, essas são as nossas carpas capim. É, exatamente! Essas são as carpas capim que a gente vai ter aqui dentro dos nossos tanques para fazer aquela filtragem. A carpa capim também serve como um peixe para filtrar o seu tanque. Ela vai ficar nas bordas dos tanques, se alimentando de todos aqueles materiais aquáticos. Aquele ser vivo aquático, aquelas algas, tudo aquilo que está em volta do tanque, ela vai ficar limpando o tempo todo. Para você que tem tanques cavados, água-pés, aquelas raízes gigantes, ela vai estar sempre ali se alimentando, sempre fazendo limpa no seu tanque, escavado no seu tanque, elevado no seu tanque, fechado. Tá certo? Então não esqueça, peixes filtrantes dentro do tanque faz toda a diferença. Nós temos o peixe filtrante, carpas, nós temos os nossos famosos curimbas, curimbatá, e também nós temos aquele limpa ao fundo, aquele faxineiro nosso famoso, cascudo, que ajuda muito para estar renovando as bactérias no seu tanque, tá certo? Então segura mais um pouquinho daquela nossa famosa carpa capim, peixe filtrante, para limpar o nosso tanque. E olha aí! Viu galera? Muito legal, né? Você vai estar sempre visualizando elas nas peradinhas, as laterais dos tanques, ela fica mamando, ela tem uma boca sem dente, com a boca pronta para poder fazer raspagem, limpeza no fundo do tanque, que está se alimentando das algas que fica proliferando aí no seu tanque, no seu sistema, tá certo? Então é isso aí! Segura que logo em breve temos mais alevinos para você que acompanha o canal do Cabeção.